é só ser uma copaíbeira e assim a já tem um bom tempo que eu encontrei esse pé de copaíba e vejo que tem movimento de animais era para ter instalado uma câmara de uma madeira fotográfica de uma câmera trap só que eu não tinha o instrumento esperando o equipamento chegar para colocar vou instalar uma câmara aqui e ver se realmente os animais que estão frequentando o olho de copaíba ali é conhecida em medicinal inclusive tem até um pouco de olho lá dentro vou deixar essa câmera instalada agora o equipamento que chegou e vamos ver os animais que estão utilizando esse vai ser o ângulo da da câmera então é isso aí vou instalar a câmera aí agora torcer para que a gente consiga registrar os animais aí bom dia pessoal então como eu falei no vídeo anterior eu queria ter feito monitoramento dessa desse pé de copaíba aqui aí eu não fiz porque eu não tinha câmera aí eu comprei essa câmera aqui essa câmera que já tá aqui uns 15 dias e ela não filmou rigorosamente nada ou seja joguei meus 150 reais fora tá certo que foi um risco né a gente a gente não tem certeza se o equipamento vai funcionar ou não mas essa aqui não funcionou eu vou tirar ela daqui o remanejamento de uma outra câmera para colocar aqui a saga continua quero ver se eu consigo registrar quais animais estão frequentando aqui como foi dito anteriormente o último único vídeo que ela registrou pessoal foi essa irara aí mas ela não registrou ela utilizando o óleo da copaíba e o segundo foi o mutum mutum de penache mas ela registrou como se fosse uma foto é um vídeo mas ele está parado e ele não tá em movimento então assim a câmera que me deixou na mão eu instalei uma nova câmera e ela conseguiu registrar alguns animais como vocês vão ver em seguida aí ela conseguiu registrar os quartis e aí vocês podem ver que os quartis eles estão utilizando o óleo de pau o óleo de copaíba para espalhar pelo corpo eles desenfiam a mãozinha lá dentro e pega o óleo e espalha no corpo até então isso para mim foi inédito porque eu não tinha conhecimento que os animais mais utilizavam o óleo da copaíba então tá aí o registro para vocês aí né o monitoramento desse pé de copaíba né o óleo de pau e os quartis utilizando aí é mais esse mas essa esse recurso né da natureza para se proteger provavelmente de algum parasita de talvez até de doença então assim eu achei muito interessante esse comportamento da fauna e resolvi compartilhar com vocês então pessoal se você gostou do vídeo quero pedir você que deixe seu like obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e a câmera vai ficar lá monitorando né para ver se outro animal também utiliza aí o óleo da copaíba muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui